Bom, você sabe que a gente começa a semana pensando em quê? Em vaga de emprego, em oportunidade de trabalho. A Miriam Valadares vem trazendo as vagas de emprego que estão disponíveis para essa semana no estado de Mato Grosso do Sul. Você está querendo a oportunidade? Confere agora às 11 horas e 4 minutos. Bom dia, Bruno. Bom dia para você que acompanha a nossa programação. Vamos às oportunidades de trabalho da semana. Olha, no interior do estado, o total é de 4.102 vagas. Para capital, são 1.406 oportunidades. As vagas vão desde ajudante de cozinha até engenheiro de produção. E nesta terça-feira, das 8 da manhã às 4 horas da tarde, tem o feirão da empregabilidade para todas as idades. O diferencial é a contratação imediata. 9 empresas estarão aqui na Funtrab, ofertando 141 oportunidades de trabalho. Para concorrer a uma vaga, basta trazer CPF, RG e carteira de trabalho. No caso das pessoas com deficiência, é importante trazer o laudo médico atualizado. A Funtrab fica na rua 13 de maio, 2773, no centro. Para mais informações, acesse funtrab.ms.gov.br. Muito obrigado, viu, Miriam, pelas informações. É importante, toda segunda-feira, estamos começando aqui o nosso programa, trazendo as vagas e as oportunidades de trabalho para quem está buscando a recolocação no mercado de trabalho, ou até mesmo conseguir avançar e crescer dentro da sua área, buscando uma nova oportunidade. Boa sorte para você, que Deus te abençoe muito, que você consiga uma vaga de trabalho. Tchau, tchau.